Está em caça. O cérebro dela, ele está em caça. Não adianta dar biscoito, não adianta dar bronca na guia, não adianta nada. Se você for tentar fazer uma punição nessa hora, só vai funcionar se você criar dor. Então, não é interessante você fazer, porque ela não sabe por que está acontecendo essa dor. Então, você não deve criar essa situação de dor. E o cérebro dela está meio que em transe, né? Ela está off-line. Ela está surda, ela não está te ouvindo de momento nenhum. E é isso mesmo que acontece. E aí o que acontece? Geralmente, o que vai fazer ela olhar para você? Você dá um toque nela. Aí ela vai falar assim, oi, o que você está falando comigo? Ah, eu vou interromper. Você interrompeu aquela situação. Aí você pode dar um comando treinado. Vem, foco, senta, porque você interrompeu aquela situação. Tem cães que quando entram nesse comportamento, eles fazem desvio de agressão, desvio de mordida. Ele está latindo, latindo, latindo. Aí o dono vai pegar, ele morde a mão do dono. O dono encosta a perna, ele morde a perna do dono. Porque ele está em caça, louco lá para aquela situação. Ele nem reconhece. Ele não sabe quem é o dono. Aí depois ele fala assim, é, você me mordeu? Depois você veio me lamber. Você não tem vergonha? Não, mas ele não... Ele nem sabe o que ele estava fazendo. E a xerri, quando que ela vai funcionar na situação pássaros? Na mesma situação. O que vai te ajudar, inicialmente, punição negativa. Retira ela. Se você para, tenta chamar atenção, isso pode gerar um reforço. Aí, pessoal, olha só. Tanta coisa para explicar sobre um latidinho, né? É, chorar no carro, né? No caso, e outros animais. Então, esse choro, ele vai gerar choro, vai gerar latido. E às vezes você fala assim, ah, meu cachorro vai chorar, eu vou levar um osso. Aí você dá um osso para o cachorro no carro. Só que você não dá o osso na hora que entra. Você dá o osso na hora que o latido começa. Quando ele começa a chorar. Aí o que você fez? Nossa, quando eu quiser um osso, é só eu latir. É só eu chorar. E aí você está reforçando o comportamento. Eles são muito mais espertos do que a gente imagina, né? Eles pegam cada detalhe. E às vezes, detalhe que nós não percebemos, eles pegaram. Por isso que o treinamento é importante. E nós precisamos de várias repetições. Às vezes, o cachorro engana a gente no treino. Eu estou trabalhando de clicker. Aí eu falo para o cachorro, senta. Ele vai com o bumbumzinho quase até o chão e para. E eu, na ansiedade, ele foi muito rápido. Eu marco e falo, minha nova, filha da mãe. Só que eu marquei. E o que eu tenho que fazer? Pagar. É que senão você está tirando o funcionamento do clicker. Porque eu marquei, senão eu estou frustrando ele. E aí, assim, depois tem uma sequência que depois eu vou te explicar. Deixa eu até fazer uma pausa. A Xerri, quando começou a fazer o chino no lugar certo, então eu premiava. Parabéns, biscoitinho. Ela começou a fingir. Ela ia para o tapetinho, agachava e olhava para a minha cara. Tipo assim, e aí? Você não vai me dar o petisco? Então, para você ver como eles são, safados. É, demais, tá? Então, pessoal, nessa hora. Ah, o meu cachorro vai chorar, vai puxar, vai latir. Esse choro em excesso, ele está sendo reforçado. Se ele não estivesse gerando um reforço para esse cão, ele diminuiria. André, como é que eu sei que eu estou punindo? O comportamento está diminuindo. Como que eu sei que eu estou reforçando? O comportamento está aumentando. Mas como que eu estou reforçando se eu não sei o que eu estou fazendo? Chama um treinador. Simples assim. Se dá uma dica. Porque cada contexto, cada cachorro liga por uma coisa. Um liga para o pássaro, outro liga para o skate, outro liga para a bicicleta. Então, é um pouco difícil te dar um momento. Então, por exemplo, nessa questão de chorar no carro. Eu posso acalmar o meu cachorro antes de entrar no carro. Então, eu posso já dar um osso para ele antes de entrar no carro, fazer um trabalho de dessensibilização desse cachorro, para daí sim ele começar a associar que o carro é um lugar legal e que ele não precisa ficar latindo. Pode, mas normalmente isso só funciona quando eu tenho um sistema de alimentação que funciona, porque o meu cão vai ter interesse no prêmio que eu tenho para entregar para ele. E quando essa situação acontece sempre. Então, você pega o cachorro, dá o osso para ele dentro do carro, mas sempre vai para o parque. Às vezes ele nem quer osso, porque ele vai para o parque. Ele fica tão ansioso para chegar no parque que ele não quer osso. Então, o que nós temos que fazer? Pega o cachorro, põe no carro, dá o osso e fica lá no WhatsApp. Sai do carro, volta para casa. O carro é o lugar de comer osso. Não só de ir para o parque. Não só de ir para o parque. Pega o carro, dá a volta no parqueirão, guarda o carro, tira o cachorro, volta para casa. Eu vou andar de carro? Vou. Para onde? Você vai andar de carro, para onde eu quiser. Até ele acostumar que não precisa gerar ansiedade nele, que ele não vai para lugar nenhum. Mas em determinadas situações, o que o cachorro vai fazer? Eu sei que eu vou para o parque. À noite, ela não vai me levar no parque. Ele guarda tudo. Ele guarda tudo. A sua roupa de ir para o parque, o perfume que você usa para trabalhar, o perfume que você usa para ficar em casa, o seu creme, ela passa creme antes de dormir. Ele sente o cheiro de tudo. E os cachorros são uma máquina fotográfica, né? Eles guardam todos os sinais. Bom, pessoal, eu posso falar com vocês aqui até amanhã, tá? Minda. Olha só, a terceira, que eu anotei, está aqui, chora no carro e outros animais. O que acontece, pessoal?